Estamos aqui no Rio Vinho, aonde o pessoal está trabalhando aí, liberando a física. O primeiro comentário que está aqui vai liberar a física, ainda hoje. Está vindo aí o registro de todos os homens. Se tiveram uma avaliação já, o pessoal de projeto está aqui, parece que tiveram uma avaliação. Ou menos isso aqui não foi dito aqui. Estão lá embaixo com o pessoal trabalhando, fazendo um reforço. E segundo informações que corre aqui, dizem que vai ser liberando meia pista hoje ainda. Tomara que isso seja verdade e nós vamos para o transtorno que esse fechamento tem causado a toda a população de Itacoal, Pimenta e Cidão. Vamos aguardar aí para ver que seja verdade.